O raciocínio que mais cai na prova de matemática nem é razão e proporção, razão e proporção, disparadamente razão e proporção. E aí, para ser mais específico e te ajudar mais ainda, eu quero que você pense o seguinte, dentro de razão e proporção, vamos lá, dentro de razão e proporção, a gente tem quatro raciocínios, beleza? Eles são, dentro de razão e proporção, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, rega de três e rega de três composta. Desses quatro aqui, os dois que mais caem e esses dois carinhas aqui, rega de três simples e grandezas diretamente proporcionais. Cai muito toda hora, toda hora cai muito, beleza? Então, esse é o raciocínio que mais cai na prova de matemática do Enem. Tchau! 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 Tchau!